Belém foi feita pra mim e caibo nela que nem mão dentro da luva. Mário de Andrade, autor de obras eternas, traduziu em palavras a alma brasileira. Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor Vertigem visionária que não carece de seguidor Eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez É só tirar a cortina que entra a luz nesta escureza Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas no remelejo Um homem palido magro, de cabelo escorrendo nos olhos Depois de fazer uma pele com borracha do dia, pouco se deitou, está dormindo Esse homem é brasileiro que nem eu O Poeticas de hoje se volta inteiramente para uma das grandes revelações Não, não, uma das grandes marcantes presenças do modernismo brasileiro Ou da literatura brasileira ou da literatura mundial Que é o Mário de Andrade E quem está aqui para falar sobre o Mário de Andrade É um professor da casa É o professor Paulo Nunes Paulo, vamos falar sobre o Mário de Andrade? Descontraidamente, gostosamente, como ele gostava de escrever? Com todo prazer Acho que não se pode pensar o Brasil, não só a literatura Mas não se pode pensar o Brasil sem a figura de Mário de Andrade Para mim, Mário de Andrade é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX E não se pode pensar em discutir cultura, discutir literatura Sem falar na figura que é o Mário de Andrade E Paulo, como tu verias, como tu vês o Mário de Andrade Pré-22, considerando que ele escreveu Há uma gota de sangue em cada poema em 1917 E o Mário pós-Semana de Arte Moderna em 1922 Tu achas que houve realmente um corte na obra dele depois de 1922? Acho que corte, corte não houve Acho que o Mário, antes de 1922, é um homem, um intelectual, digamos, mais sereno Que tinha uma aproximação com os chamados escritores mais tradicionais A aproximação é essa que ele resolve romper, digamos assim Que mesmo quando ele vai se referir aos grandes poetas parnasianos Ele o faz com respeito e muito bem embasado Agora, na medida em que ele se engaja no movimento de 1922 Nós vamos perceber que a irreverência, a agressividade São necessárias, naturalmente, por causa das circunstâncias Ou das circunstâncias Mas nós temos, sem dúvida nenhuma, um poeta que continua sendo equilibrado Que continua pensando E, a meu ver, o que melhor pensou o modernismo Ele dá realmente os direcionamentos ideológicos A despeito de todo o louvor que se deve ao Oswald de Andrade O Mário, para mim, é um escritor intelectual mais completo Ele é o missivista Ele é o folclorista Ele é o professor de música Ele é o pianista Ele é o romancista Ele é o poeta Ele é o crítico literário Você está entendendo? Então, ele realmente é genial Paulo, vamos abrir um espaçozinho para ouvir um pouquinho Ou para conhecer um pouquinho Para expor um pouquinho essa grande poética do Mário de Andrade Ó suave paz, grandiosa e linda, chegai Ponte sobre seus trágicos sucessos Dos infelizes que se degladiam Vossa varinha de escondão Que tudo se apague Este ódio, esta cólera infinda Que fujam os maus ventos Que horas esfuziam Que vos ouça a voz e não o canhão Ó suave paz, ó meiga paz Olha só, primeira metade do século XX O Mário de Andrade falando sobre a paz E falando sobre a paz em termos que são necessários para nós hoje Em que nós estamos vivendo um momento em que talvez a paz seja a necessidade maior do nosso tempo Como foi também do tempo dele Paulo, e sobre a Amazônia? Em 1927, a mítica viagem à Amazônia, ao Amazonas, ao rio, pelo rio E em 1928, que foi o ano da primeira edição do Macunaíma Que tal se nós falássemos sobre esse momento tão importante na vida literária dele e nossa? Sem dúvida, a viagem de Mário de Andrade ao litoral do Brasil Fazendo com que ele chegasse até aqui à Amazônia É fundamental É fundamental em dois sentidos Primeiro porque as referências recolhidas na região Vão servir de base para que ele escreva a versão definitiva de Macunaíma Você vê que em Macunaíma há referências de personagens reais Como as irmãs Louro Vieira de Óbidos, por exemplo Exímias doceiras, que estão citadas E as diversas apropriações criativas A questão mítica, lendária Que ele recria através de Macunaíma Agora, sem dúvida A viagem de Mário de Andrade à Amazônia Em 1927, insere Belém no contexto nacional A partir de Mário de Andrade Belém passa a ser uma das capitais mítico-literárias do Brasil Ele vai escrever um livro sobre a viagem Que é o Turista Aprendiz Escreve, escreve o Turista Aprendiz Há uma outra obra póstuma Que eu não recordo agora o nome Mas você vai perceber também nas cartas A Manuel Bandeira Uma belíssima carta sobre Belém Que é a maior declaração de amor que se pode ter sobre uma cidade Ele sai daqui chorando, né? Ele afirma Exatamente E o poema A Moda do Alegre Porto Que ele diz Não é Porto Alegre É Belém no Pará E uma coisa interessante É o porto do ver o peso? É, o ver o peso Belém marca de forma tão decisiva A existência de Mário de Andrade Que numa carta a Paulo Duarte Ele diz Depois de Belém no Pará A cidade que mais amo no mundo é Florença Então eu até brinco Quer dizer Aquele amor profundo de Mário Com São Paulo Acaba tendo uma relação extraconjugal Apaixonada com Belém Realmente a cidade de Belém Passa a ser uma referência afetiva E uma referência cultural E ele esmiúça, né? Ele esmiúça Belém Exatamente Ele anda com Belém Conversa com as pessoas Ele conversa Ele toma mingau no ver o peso Ele conversa com os barraqueiros Ele vai ver as mulheres das ervas Se delicia com as frutas Se delicia com as frutas Então veja Hoje o modernismo brasileiro Se ele não discutir Esta presença de Belém Sobretudo considerando a estética da primeira geração Eu acho que é um modernismo capenga Belém a partir de Mário de Andrade em 1927 Passa a ser, como eu disse Uma das capitais mítico-literárias do nosso modernismo Paulo, vamos ouvir um trecho do Macunaíma Que é a carta às Zicamiabas Tudo vai num descalabro sem comedimento Estamos corroídos pelo Morbo e pelos Miriápodes Em breve seremos novamente colônia da Inglaterra Ou da América do Norte Por isso, e para a eterna lembrança destes paulistas Que são a única gente útil do país E por isso chamados de locomotivas Nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico Em que se encerram os segredos de tanta desgraça Pouca saúde e muita saúva Os males do Brasil são Bem, vocês viram, nós vimos O Mário de Andrade, ele é um escritor Que no cenário todo da nossa literatura Ele realmente acende como uma grande figura Que soube imprimir a poesia e soube também imprimir a verdade Agora, se vocês quiserem saber um pouquinho Ou muito mais sobre ele Estão aí os livros dele Que vale a pena ler Nós temos que ler o Mário Se nós quisermos compreender um pouco mais Sobre a poesia e sobre o Brasil Eu recomendaria de imediato as poesias Não é difícil encontrar E para nós, para esse Para, digamos assim, alegrar o nosso ego E para nós, para nós, para nós